Música Fala ai meus queridos e minhas queridas Sejam bem vindos a mais uma parte do detonado Completo de Crashing Racing Nitrofield galera e agora Relíquia, você é relíquia Já vamos estourar aqui a boca do balão O que? Quem pegou as letras na polar press? Foi você E você pegou relíquia Então você é relíquia? Então eu sou relíquia, você pegou, você pôs relíquia? Pôs relíquia Então tá certo A gente até tá bugando aqui Ah eu não sei, esse método não é prático Enfim galera, ó Vamos então A gente teve escrito Gabs, não é cacinho Aff, é marido É, Gabs Vamos pegar então a relíquia aí do Hot Air Skyway Puma, você está visando por um tempo de 2h34, meu querido Tempo de sobra, véi Será que vai ter Void? Não, não tem Void e também não tem atalho pra te salvar Só pega as caixas e vai Não, 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 tem aquele lá do Aquele clássico de todo dia Qual é o clássico de todo dia, Void? Nossa, é boa, cai na direita Ah, detalhe Vai primeiro pelo atalho Esse atalho aí que você vai pra direita Aqui não Isso E depois você vai só pelo caminho normal Nossa, olha essa caixa Nossa, ó, ó Caralho, olha a velocidade dessa desgraça Não, eu vou brecar porque senão eu vou parar lá no limbo Não, mas agora você viu O Suf Fire é real, galera, inclusive É, você sempre pega, velho, ali É, eles transformaram É que na verdade antigamente no CTR original Você tinha que ficar dando uns boosts absurdamente difíceis Até você conseguir Quantos eram, você lembra ou não? Não lembro Não lembro E tipo, não era vantajoso, tá ligado? Aqui, o Suf Fire é uma técnica que se você conseguir pegar, você consegue mais fácil Nossa, isso foi muito satisfatório Graças dos números Ó, caixa de três colado aí na parede Ah É, tudo bem Você tá com um tempo bom Tá com um tempo muito bom Continua assim E aí eles facilitaram Eles transformaram numa técnica que dá pra você fazer, tipo, no jogo normal E, mano, você pega um boosts absurdo, cara Eu tava vendo uma matéria aqui agora na internet Que eles falavam sobre o Suf Fire mesmo A técnica mesmo? É, sobre o Suf Fire A galera falando num fórum aqui sobre o Suf Fire nesse jogo aí É engraçado que virou técnica conhecida agora, né? É, porque eu, na minha época, nunca sabia de cima dessas coisas Pois é, velho Nossa senhora, eu achei que vai... Você pegou a outra? Eu peguei Como? Não sei Suf Fire e... Nossa Calma, calma Nunca... Caraca, o pinstripe só voando Deixa eu pegar isso aqui Beleza, você tá com um tempo ótimo Caraca do céu, velho Tu vai muito ligado Adorei isso aí, velho Eu quase saí da pista, voltei e tava de boa, tá ligado? Pô, mas você tá com um tempo bom, mas não vacila muito não, tá? Droga Quanto que é o tempo? É 2 e 34, se não me engano? Deixa eu ver 2 e 34 Ah, até o que é possível É isso mesmo, 2 e 34 Ah, você vai de boa, pô Boa, garoto Nossa senhora, velho Mano Mano Você até perde o controle de tão rápido que o cara vai, velho Mas é, brother Suf Fire é suprema aí, cara Ó, pega as caixas aí Ou a caixa, tá bom Opa Atende Ah, tudo bem Opa Ó Direita, direita aí Isso Nossa Nossa, pô Aí você fodeu a boca do balão, velho Ah, eu nem peguei nem aquelas caixas Porque é tão rápido, velho Você perdeu tanta caixa e você ainda vai pegar ouro Ó, ali em cima tem... Ali na frente Vai ter duas caixas, uma atrás da outra Pega essas Ah não, era só uma, esquece Foi ilusão de ódio Ali? Não, esquece, esquece, já Não, mas tem essa aqui, hein Ah, tá ótimo Você já pegou, tá ligado Tem PC, é só você não cair Que é meio difícil, tá ligado Não, aqui não tem nem como, né Ninguém que eu queira Nossa, é realmente a puxada que dá É pra você não cheitar mesmo Nossa, olha o Void aí É o ataque, é o ataque do Void Olha o Voidzão, mano, te chamando aí Não, pelo amor de Deus Ah, foto do Pinstripe Que bonitinho, velho Tá lá, mano 204 60 moedas Caraca, você vai Mano, você se empolga muito Você perde o controle do personagem É muito louco o Southfire, né, cara? É por isso que eu errei as caixas ali toda hora Eu tava perdendo o controle Faz sentido Bom Agora acho que dá pra gente fazer o quê? Isso é bom, cara Não, isso não Isso sim Agora é você que pega os tokens Beleza Porque diz token 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 Ó Chabal, mano É tão bom você poder usar vários personagens nesse modo Cara, é muito divertido É muito melhor, cara Porque tem uma variedade Você não cansa Você não fica cansativo O bagulho E se você tá tendo problema com uma coisa Você usa outro personagem, tá ligado? Ah, quero um personagem com curva mais avançada Vamos de coco Tá vendo? Parece que... Esquerda Onde estão as letras? Eu fiquei apertando... Eu fiquei apertando X direto Por isso que não apareceu nada, tá? Não se assusta Ah, tá Só pra descansar Ah, não Eu acho que uma tá na primeira curva Bem pra direita Uma eu lembro que tá... No último pulo A segunda que eu não lembro A gente descobre Vamos lá, vai Cassinão, velho Escapanga lá Deu tiro com uma... Pistola automática Tipo uma PZ9 PZ9 não é automática PZ9 Meu Cristo Coco, descontrola E pra pegar essa faca com a Coco Você sabe que ferrou, né? Não, ela é boa de curva Não ferrou tanto assim É aí, ó Primeira letra Vai pro atalho Ah, já achei o R O R tava lá no atalho Caramba, lá mesmo? É, lá no pulão, velho Olha o Tiny Ele tá no hovercraft de... Nossa, parece ser crash bash Isso aí, velho Não sei porquê Então a próxima tá no último pulo Sai da minha frente Desgramento, velho Nossa, ele vai muito ser falecido agora Ele tá muito ferrado Nossa, tá muito lascado Nossa, vou pegar aqui mesmo Um Vai você de novo Tá aí, tá aí, tá aí Aqui é onde? Tava ali não? Não Ué Eu achei que tava ali Será que tá nessa curta? Entendi Entendi também Cadê? Poder bandicoot Poder bandicoot Cara, eu não vi a última letra Isso me preocupa Ih, meu carambola Eu não vi a última letra, velho A gente tá cego Não tá vendo as letras Não, mas porra Caraca, velho Cadê essa? Pega do atalho Pelo menos você sabe É, do atalho Dane-se Nossa Nossa Que sacanagem Dá pra tentar Dá pra tentar Ufa Beleza Ok, pelo menos não foi tão ruim assim Eu juro que entendi ela falar pau mandado Que? Eu entendi ela falar pau mandado Não tem sentido isso aí Quem tá em primeiro? Nijin O Ending Cara, gente, preciso Entendi Então, mas eu tô tentando achar a última letra Não tá aí mesmo, não Olha pra trás aí Não Eu achei que tava nesse pulo, velho Peraí Pô, mano Cadê a última letra? Ixi Não, mano Não, cacete, velho Sai na minha frente, ô gordo Peraí Ah, velho Ah, eu falei que ela tava ali? Eu queria ver onde ela tava, mano Eu sabia que ela tava ali Eu lembrava dela estar no último pulo Tá do lado direito, então Do último pulo É Nossa, o corte tá que sacou o kart do... Olha a faixa preta, colega Olha a faixa preta Oh, faixa preta, colega Eu juro que entendi a faixa preta Entendi a faixa preta Mas marcha lenta faz mais sentido É, faixa preta não faz mais sentido Aí Entendi Isso aí é fácil Atalha Pelo menos vai poder tentar de novo Nossa, que maldito Pronto Até esse você já viu onde tá Ó, safi fire, ó Safi fire, mano Safi firão Tá em sétimo Nossa, alguém caiu ali Isso foi engraçado Adorei Não sei quem... Acho que foi o Tiny que caiu O relógio não tá durando muito, cara É uma impressão minha Sem umpa ele não dura mesmo, cara Nossa, você... Levou alguém lá pro inferno Lá direito, né? Direito Ah, dane-se Pelo menos eu peguei Ó, TR Volta lá, agora senta fácil É, naquela curva É, TR Vou escrever... TRP, Terrorist Way Você viu que ele tacou o misto pra trás, né? Não, entendi Logo eu digo eu, velho Opa, TR, como é? Terrorist Way Teve um cara que tacou o misto pra trás, velho O misto foi pra trás Não tô nem zoando Tá entendi Foi porque eu quis Quero ferrar alguém atrás de mim Alguém caiu ali, eu acho, de novo É o Crash Pô, Crash Eu quero se manter na direita aí, total Não precisa... Não, não precisa fazer isso Não ri Não ri de mim Isso foi Pura, baga 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 Ah, Gabi, você tá me tirando Não, tô nem colocando Calma Pelo amor de deus Não se desespera Gabi É a letra mais fácil Isso que é pior Não tem nenhum risco de queda Não tem nenhum risco de queda Ali Nossa senhora Vai pra passar lento, colega Ai, eu nem entendi o que ela falou É a faixa, acho que é a faixa preta Ah, gente Entendi O que é que você fez? O que você fez? O que você fez? O que você fez? Jogou a mão pra trás, por quê? Nossa, tingão e impura na frente Gas, pelo amor de deus Ah, jogo, obrigado Não, não Se concentra com a letra Primeiro Você tá preocupado com a letra? Eu não vou perder a letra Eu não sei Do jeito que você tá indo Calma, relaxa Aí Pronto Agora você pode fazer o que eu tenho Posso cair? É, pode Você vai se recuperar depois mesmo, eu acho Não se empolga não Eu falei que você perde o controle Nossa, na hora certa Sem chance, otário Pega isso Pegou Pegou mesmo Nossa, cara Essa foi disputada Vou falar pra você que essa foi doida Tudo por culpa da letra C A letra C foi engraçado Vamos pegar a letra C de novo Entendi Nossa, o Crash tá tão atrás Agora que eu vi Não, polar tá muito Mano, polar, o que você tá fazendo? E é assim que se touch É assim que se faz Entendeu, Puma? É assim que se faz, véi Bish Achei que você mandou o passinho do faraó Eu ia perguntar por que você mandou isso Porque o passinho do faraó é delícia, véi E aí? Qual pizza agora? Eu vou te xingar muito ainda, véi Por isso Que pizza Que pizza? Qual pizza, véi? Não, é pizza Não, qual pizza, véi? Não, é prestígio Prestígio? É Com um pouco de fine Ai, mano, você não presta, véi Ai, mano, você não presta, véi Ah, lembrei quem ele parece Ele parece o Rigby Do... Qual que é o nome daquele desenho? O Regular Show Lá, apenas um show Ah, apenas um show É o Rigby É o Rigby Não, eu acho que é o Mordecai É o Rigby Mortal Kombat E o Mortal Kombat Ele é um Mortal Kombat Lá, do apenas um show, véi É que eu não assisto, tá ligado? Eu esqueci Ah, nem eu assisto também Desenho nessa época Mas ele tá bem parecido, cara Ah, você vai nessa? Tá beleza Colatório doente Nossa, subiu muito álcool Puta merda O quê? Você me fudeu, cara Por quê? Porque esse mapa é o demônio Não é não, mano Ah não, não é não 1 em 34 É a relíquia de platina dele é o demônio Que é 53 Não, mas o pessoal vai pegar a platina Aqui a platina pra você Que foi? Oxe, véi É, barato Tô tirando ela Porra de barato, véi Que pista que é essa? Ah, poçãozinha Nossa, eu juro que eu li a área da Cinderela A área da Cinderela Vai lá, fuma Eu não lembro onde estão as... Tá, a primeira tá na primeira rampa do lado esquerdo Não, o lado direito Não é lá fora também, né, cacete Não, é na segunda rampa do lado esquerdo Ó, pa que merda ali, ó Esquerdo Esquerdo, esquerdo, esquerdo Eu tô vendo ali Essa letra deu muito trabalho pra nós Mas com essa gravidade nova foi fácil Nossa, já? Já Nossa, só as... Nossa, você fodeu todo mundo logo nessa parte É sacanagem, véi Opa, alguém caiu ali, ó Ah, foi o Tiny A última eu sei... Não! Nossa, alguém entrou na sua frente e salvou sua vida Obrigado, eu agradeço Entendi Ó, acho que tá nessas subidinhas, né? Ou na rampa no final Não, eu acho que é aqui Não, é na rampa É na rampa É na próxima rampa Esses mísseis, véi É a mãe de muita gente vai ser xingada no online Eu achava que era aí Não, era É lá de... lá no meio Nossa! Era aqui no buraco Agora você passa reto, vê, no buraco Nossa! Ah, no de play 1 dá também pra fazer Dava, nunca fiz Dava, nunca fiz Tem que vai ser sorteado É, alguém foi Foi o Cortex PORRAS BURACO Mesmo buraco Mesmo local Segunda vez Parabéns De novo Tudo bem Você tá... tá bem pra... Opa! Nossa! Todo mundo caiu no... ih! Olha isso, véi! Caiu o fura aí, véi! Caiu o fura aí, véi! Safe Fire, Safe Fire, Safe Fire Tá Nossa, aí você sai e não sai... Nossa, que maldade fazer isso com o bicho aí, véi! Maldade é o caramba, assim, véi! É, é a fura Tadinho, véi! Tô nem errei Vai! Achei que eu ransei disso Ah, dá pra pegar aqui Tá de máscara, é De boa Caramba, pô! Onde você tá? Cadê? Esse cachorro... Olha ele ali, véi! Nossa! Eu achei que você tava em primeiro, até! Não! Tá o Polar na frente Eu vou gastar isso aqui Eu quero pegar o... Atendi! Nossa! Atendi! Não cai no buraco Não... não cai? Não cai no próximo buraco Breca com quadrado, assim... Não, eu quero... Eu quero... eu quero... Não, breca com quadrado Você tá me tirando, véi! É ritual, tem que cair, véi! Que porra de ritual, véi! Você cai, você ganha! Aí, ó! Nossa, ele tá lá na puta que pariu! Puma, acelera aí, véi! Não! Acelera aí que o bicho tá cheatando demais, véi! Não! É só a poção movendo ali! É só a poção movendo ali! É só a poção aleatória! Não é... Eu acho que era impressão! Não! 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 Nem a pau, aquela impressão aqui, não! Ai, é o Polibius, ó! Seve ali em cima do Polibius! Sei que você tem que ferrar com ele agora! Mas com isso aqui também... Puta merda, pô! Caraca, o Polar tá muito cheatado, véi! Nossa, esqueceram... Tem que ser coisa boa, tem que ser coisa boa! Ah, mano! Vai! Passa, passa! Ah, véi! Puta merda, mano! Ele tava muito cheatado, cara! Meu jogo me dá vidro! Coisa bonita! Vou fazer muita coisa com vidro! Nossa, eu fiquei puto agora, cara! Parece que deixaram o bot dele no hard, mano! Porra, é essa? Parecia mesmo! Dá isso aqui! Muito obrigado, Dingo! Obrigado! É, pelo amor de Deus, véi! Você achou que eu ia, né? Não! Você só se fudeu na última... Atendi! Você só se fudeu na última corrida porque você caiu no buraco de zoeira! Isso! Assim mesmo! Nossa! Para com isso! Usando shake... Unseed! Aí não vai mandar porra nenhuma, véi! Nossa, você viu? Nossa, o que que foi isso, véi? Desviado, não! No fim deu bom! Deu muito bom! O Polar agora não tá nem nos quatro primeiros, né? Tiraram o cheat dele, véi! Sacanagem da porra! Ó, no meio! Ah, dá pra você pular no sacrifice mesmo! Nossa senhora, pinta dele! Desgovernado! Ó, não esquece da... da C! De cair, beleza! Da C! A C não vai dar tanto trabalho, é só você pular no horário certo! No horário! Na hora certo! No horário! Não, não usa! É, não usa! Usa! Boa lá pra cima! Lá pro... Peguei! É, faltou só um! Não, TR! Terrorist Win! É, TR de transa! Ó, o vidro anda, véi! Eu não tô zoando não, mano! Não, acho que é... Acho que é ilusão de ótica, pô! Ah, não é possível que seja tão boa assim, véi! Será que o vidro vai no turbo, véi? Então, eu tô achando isso! Eu tô achando que o turbo afeta em vidro! Não, faz sentido! Eu já... Quantas vezes a gente já não pôs coisa no... no turbo? Aqui, afeta no... no multiplayer 1, cara! Não, eu não tô falando... Eu tô falando aí, pô! A gente já dropou um monte de coisa... Não, não! Especificamente no túnel eu tô falando! Ah! No túnel! Ah! Pode ser! Puta merda, véi! O que você tá fazendo, cara? É porque você desgoverno! Olha! Você viu? Eu vi! Mano, não erra esse C! Pelo amor de santo Cristo! É, eu vou errar o que eu não posso fazer! É, você morre! Não, não vai adiantar morrer! Só não erra! Só não erra, pelo amor de Deus! Não erra! Não erra! Pronto, tá feliz? Tô! Muito! Eu achei que você ia errar! Agora eu vou perder, tá? Meu Deus! Para de... Hahahaha! Tá ficando pior isso daí, véi! Tá mesmo! Acabou de cair mais uma madeira, pra quem não entendeu, viu? Meu Deus! Você tá destruindo minha cama! Eu não! Não fiz nada! Puta fuma! Ah! Beleza! Não! Foi esperado! Boa! Cadê? Filha da mãe! Usa! Só vai, mano! Caiu o cara ali, eu vi! Trouxa! É, só vai! Só vai! Nossa, caiu também! Não! Não cai! Não cai! Vai! Vai! Na quina, na quina! Passei! Passei! Boa! Puta mer... Olha esse tempo! Essa foi por pouco mesmo! Foi por pouco do meu troféu, véi! Que laparaca, véio! Até a gente entendi um catatauro! Nossa, adorei esse troféu! O melhor troféu da minha vida é esse, véio! Que graça! No caso, eu tô ficando agoniado! Enquanto termina essa gravação, me lembra de arrumar isso! Tá bom! Pelo amor de Deus! Beleza! Ai! Ai! Para de esfregar esse treco! Não! Não faz isso! Não vai cair outra madeira! A próxima que cair, você vai ir junto Nossa, vai me julgar, velho Não, é porque a câmera vai embora junto Sério? É sério Thor Space não aconteceu, velho Ah, o Geary Randomiza Geary Ah, velho, faz tempo que ele não foi esse gordo Engine Lapse É, eu dei a volta, né Não, 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 tava certo Ah, tá certo, é só descer ali, né É meio que bugo um pouco nesse mapa, não sei porquê Não aperta, não espuma X Entendi, não espuma X não, tá Obrigado Bom, Ninja Labs, eu tinha falado que o tempo é 1h34 Saúde Obrigado 1h34 é um tempo satisfatório Tem muita AKG3 no final Tem, é verdade Tem umas 20, não Tem, tem 16 Mas 12 KG3, 12 12 KG3 É, vocês vão ver Pra vocês que não sabem Dê uma olhada nisso É, tá tudo ali 70 fucking Entendi Não me pergunto Não Isso eu pergunto ou não? Eu preciso Dá pra virar Virar de quem, mano? Você tá em perigo Para de rir Eu não tô falando nada Cara, adorei a música desse aqui, véi Adorei esse túnel, olha isso A música também para quando a gente tá no túnel É, isso que é legal Aqui o objetivo primário é pegar caixa, véi É, nesse daí eu acho que é uma exceção Tá bem que você não tentou o turbo É, pau, véi Achei que o Hanseed sempre me ferra, véi É, isso tá bom, hein De brecar e virar rápido Nossa, tá bom demais Tente É, nos momentos que a gravidade não tem de fuder Ela te fode Pega essa aí Nossa, o tempo vai parar muito aqui Tá, tá, foi bom já, pô Isso também foi bom Ah, é delícia Isso vai ser melhor ainda Pode ficar a mesma, tá? Tem nem Entendi Mitei, véi Mitei, mitei, mitei Esquerda Valeu Era 1 e 28, eu acho Cacetada É, mano E as caixas de 3 eu preciso pegar tudo nessa volta aqui Porque se pegar na última volta não adianta nada As caixas de 3 não faz efeito Porque você já tá do lado da linha de chegada É, tem que pegar agora, então Zoom, zoom, zoom Zoom, zoom, zoom Era uma fala que eu tinha mesmo Zoom, zoom, zoom Zoom, zoom, zoom Raul Putz, mano, você não era pra ter ido pra mim Ah, tudo bem, eu pego na última volta Não tem B ou não? E spam ali as 3 quebra tudo Tem que quebrar tudo aqui, calma, ó Aqui é o caminho da zoeira Alada Tá, beleza Uma dá pra deixar Que agora a gente vai precisar ruxar Pra caralho Zoom, zoom, zoom Atendi É 1 e pouco, né? Que você falou 1 e 28 A platina eu já não pegaria Nem fudendo Não, a platina Olha quanto tempo congela Atendi, só porque eu falei É, obrigado Não, mas acho que dá ainda Chega o Anseed me ajuda Obrigado Tenta pegar Entendi Tenta pegar aquele monte de caixa na rampa ali Que você tá perto Ah, é, boa, valeu Se eu pegar as caixas na rampa, dá No meio ali, no meiozinho Boa Agora conseguiu Só não cair aí que tá bom Era 1 e quanto mesmo? 1 e shake o Anseed Ah, pegamos, já tá lá Ah, 1 e 24 Não, achei que era 1 e 28 Não, 1 e 24 É 1 e 34 mesmo Ok Você que viu errado, né? Eu que vi errado Ah, mas no fim das contas Não precisou disso Ah, que isso Miss Ô, Puma Aborta o Miss aí Não Eu tô ficando agoniado De ver as madeiras no chão Eu tô ficando com medo De cair a cama aqui Eu acho que não cai não Mas é bom É bom Depois que terminar essa gravação Arrumar isso aí, vem Ah, a gente arruma É, qual que é a próxima fase que você vai querer? Ah, eu vou na... Cortex Castle? Não, eu vou no Oxide Só porque é fácil, né? É, não, eu não tô... Eu não tô sentindo... Eu tô sentindo que talvez não dê bom Vai lá Vai lá no Oxide Nossa, ele assiste dente, velho Meu Deus Não, mentira Eu posso ir na Cortex Castle, é? Você que sabe, cara Não Cortex Castle tem bastante caixa, lembra? Nossa, o Joe tá querendo ir aqui E o Rue também É, faz tempo que ela não vai Um tempinho, né? Quero ver se... É que eu... Vai ele, ele não foi nunca... Ah, Puma Se quiser jogar você, você que jogue Ah, o Crash não vai faz tempo Nossa, que... Essas pintinhas brancas, velho No card Ah, vai na Cortex Castle, então O tempo dela é 2... É, vou por aqui, é aqui mesmo É, 2 e 4, então A música é muito boa, velho Vai lá, Puma É, vamos ver se eu vou me dar bem Ou se eu vou me ferrar nesse game Eu acho que você vai se ferrar dar bem Obrigado Peraí que você vai se dar bem, porra Nossa, pior que tem aquelas caixas aqui Ficando na... Na... Na viradinha Ah, ruim Tá, 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 tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Eu acho que tem um becker Tá, tá, tá Ó um becker aqui, ó Ó o becker Ó o becker Ó o becker Eu lembro que eu tive... Eu lembro que eu tive que decorar beck de... De química Era a Enemeyer Eisenmeyer, não lembro Niemeyer Niemeyer era o cara que fez Brasília Ah, eu lembro que eu tive que decorar becker de... Coisa de química, velho Quando eu era um moleque Não sei nem porquê Breaking Bad, mano Vai fazer as poção lá Mas não existe a Breaking Bad Eu sei que não Vai lá, poma Spider-Man, Spider-Man A Nina lá em cima, cara Que da hora Eles vão colocar a Nina Definitivamente eles vão colocar a Nina Ah, não tem porquê não for, né Depois disso aí, velho Não for Meu Deus É, realmente vai dar ruim Caraca Não, se bem que... É... O tempo é bom O tempo é próximo da Safira Então... Assim também fica difícil, né? O Bruno não quis, velho Não posso fazer nada Aê, boa Cara, essa pista tá muito bonita Você é louco, velho Todas estão, velho Sem comentário Essa aí tá excepcional, cara Ai, mentira Atalho Atalho, sem atalho Sem atalho Não, não, nem Não tem nada no atalho Não tem nada? Eu acho que não Se tem, tem uma caixa só na saída É Ah, é Nossa, tinha uma ainda Esquerda Caraca, nem a pau Nossa Aí tem caixa pra cacete, velho Senti isso levando choque Nossa, pular realmente dá uma vantagem boa aí, cara Dá, dá Pra fazer as... Ó, pra lá, pra lá Isso Se bem que eu não peguei a caixa voadora Que tava do outro lado ali Ah, você pega na próxima É tudo de um Então, suave Esse aqui é triste Ah, tá Essas daqui, ó Tudo na ponta É tudo de um ainda, mano É pra trollar isso aí, velho É Você tinha pegado uma já Detalhe Era três Três caixas de um É, porque eu peguei E eu fui reto Nossa Bem na hora do miranha, velho O que que eu tô conseguindo? É, porque é um miranha, velho Quanto que é o tempo isso aqui, né? Dois e... Dois e quatro, meu querido Ah, nada Não tá tão de boa, não, velho Pega essas porra, caralho É, não tá não Para de perder as caixas, velho Ó, esquerda Mano, como que... Ah, sim É que nem parece que tá pegado É, pois é Nossa, essa FIFIRI Boa Boa, puma Agora deu Você mitou muito hard agora, velho Direita Ah, não Não, era esquerda Desculpa Ah, e era de três, velho Ah, não Tudo bem Você consegue Nossa, essa daí tá... Você ainda consegue Dois Puta, que lapará Mentira da porra É quanto, né? Calma, relaxa Dois É que eu me desespero Não precisa Vai com calma Você tá indo bem Você vai conseguir Puma, pega essas porra Pelo amor de Deus Puma O que foi? Você falou que eu consigo Eu tô confiando Não, mas você tá perdendo Todas as caixas Assim, você não vai conseguir, né? Aí Pegar essa Aí agora Não sei se você consegue não Ah, no finalzinho Tem um monte de caixa Ah, agora você consegue Agora você consegue de boa Não tenta Não, não Nossa Eu achei que ia ficar pra fora Tem bug, velho Tem uma caixa de três no final Tá suave Não, só vai, só vai Tá de boa Dois em quatro Perfeito Nossa, você já tá com moeda pra cacete Eu vou comprar o Nash, velho Vou comprar o Nash Nashzera, velho Melhor que o preço não vai ser nem o Hovercraft Vai ser comprar o Nash Ah, mas o Hovercraft não é comprado É sim O pessoal que comprou o Oxide já ganha ele Ah, sim, mas... Cadê seu Deus agora? Tá mais ferrado Porque deuses são reais Se você acredita neles Você não acreditaria se eu te dissesse Não É, me diz quem é você Você não acreditaria se eu te dissesse Pior que a gente abriu a nossa primeira live falando isso É verdade Ah, pô, isso aí Ah não, tem que esperar aparecer ali pra voar É Podia antecipar um pouco o negócio de você esquipar o bagulho Agora é... Ah é, Cortex Castle Ah, parece... Acabei de reparar que no minimapo parece um símbolo de certo, tá ligado? Ah é, quando você já fez tudo De novo não Não, penta não, já foi Não, de novo... O Rook é que quer, hein, velho Meu Deus Esse também Ah, essa foi legal Que skin retrô Aí, ó Olha os... Não, não, volta, volta, volta É Cortex Castle Ah é? Engraçado que o Cortex pareceu que sangrava o olho, velho, nessas skins antigas, né? É verdade O Crash 1 lembra da cara... na careta dele? Lembra, pô Ah, é, não dá mais pra descer daqui É tão bom fazer isso É muito bom Aí, aí Você lembrou de suas letras? Lembro Você não lembra? Lembro, claro que eu lembro Não, você falou com muita convicção Eu lembro que tem... Eu lembro aquela Eu lembro... Eu acho que tem uma no atalho Tenho quase certeza que tem uma no final do atalho Ah, então tem Eu lembro, pô Eu lembro Não, você não tá com o cara de que tá lembrando das coisas Eu lembro Claro que eu lembro Eu tô lembrando, não Eu tô lembrando Ai, grossa Paradei Vamos ver aqui Ó, primeira letra R ali Ok Obrigado Não, não dá nada Eu lembro as letras É, o que você tá falando? Eu não tô com o cara não Tá, isso aí eu não preciso falar então Não, não preciso Pega aqui Essa risada é muito boa, velho Acho que uma tava aí, eu acho É A C C de cu A outra eu já vi onde tá Tá na rampa final, né Tá na rampa final Deu pra ver já Ó, tá somando a bala Ó o tingão em segundo aí Não, você pode sair fora, velho É que é cara de dragão dinossauro É, dragão dinossauro, velho É recta Olha, ele tentou hein Teve essa bombinha aí Nossa, não vai Ai, ó De boa Ah, não foi não G, 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 G Tá lá Agora é só terminar tranquilo Safire Se desgoverna Safire é louco Sabe o que eu acho Desse negócio aí Quanto mais alto você cai Mais forte é o Safire, mano Porque a barrinha lá sobe no máximo Quase, tá ligado Deve ser por isso que na Engine Levels ali Você pega, né No final E na Hot Air também, velho Na Hot Air Skyway Naquele pulo lá Você também pega Porque é muito, muito alto Então quase todas as pisadas Pegar o Safire, né A Oxide acho que dá também Sim, sim Bom, tirando o Dingo Que é o que tá mais perto O resto é tudo atrás O Dingo travou ali Como é que é dragão dinossauro? Dragão dinossauro Nossa senhora Minha pista, pô Não, não, não Tenta de novo Você não precisa mais Pegar esse atalho Mas é porque eu gosto Do atalho Mas você não tá muito na Você não tá bem na frente Agora você sabe o que eu sinto Quando eu falo pra você não fazer as coisas Você fala Ah, esse porra Não, mas esse atalho Não tem sentido aí, velho É modo Tolkien É Tolkien Cadê o Dingo? Acho que ele caiu, velho É, o Crash colou nele Ah Gelou, né Por que eu tô com essa porra na cabeça? É, agora eu não faço ideia, velho Vou porrar ele Tá perto aí de você Ele Tava passando ali no túnel Ah, caralho Tadinho, o Pilar tá muito atrás, velho Essa parte ficou muito massa, velho Só pra dar um desafio Esse aqui tá muito fácil Caraca, desculpa aí, hein, meu querido Ah, sério, tá muito fácil, cara A gente tá muito longe dos caras, ó Tô, cara É o Dingo, né, o único Aí, ó, pronto Tá lá, velho Termina com o Sapphire Quase, quase Superior a todos Superior a todos Beleza Aqui, tá lá já Falta agora Ah, é minha Essa é a minha vez, né Relíquia Ah, é a Relíquia Não, a Relíquia você já pegou Ah, não, então Não, então daqui que eu quero fazer o Tolkien O que é Tolkien? Tolkien? Tem Dockside ainda Ah, é, verdade Tô esquecendo da estação Dockside Tem Dockside e tem as últimas duas pistas lá Pra pegar a Relíquia e depois só as Cups Petiça As pizzas, velho A gente vai ficar com fome no final disso aqui Vamos mesmo Esse skin ficou muito massa, velho Nossa, brother Que sensacional, mano É o olho boa Ok Ah, córtex azul Deixa eu ver, deixa eu ver Nossa, que louco Parece o Abominéve e o Homem das Naves Nossa Não parece o Seu Madruga lá Naquele episódio que ele é o Abominéve e o Homem das Naves No Chapolin Verdade Ô, muita gente tinha medo daquele Homem das Naves A gente tinha uma cara de mendigo, velho Pô, que da hora, velho Vai lá, pô, mas é contigo, mano Vamos lá, Tolkien Essa pista aí é fácil Você percebeu que as pistas mais difíceis foram lá no começo? Agora a gente não tá tendo problema A Rustubes foi a segunda, né? Nossa, Rustubes, cara Era no primeiro Warp 1, velho Não Nem fudendo Nem fudendo, velho Nem fudendo Tem que pegar platina Que porra de platina, o que? Já pensou aí, tipo, só pegando platina em tudo você libera o Hovercraft Não Por quê? Porque dá Você não sabe Olha lá A carinha do Oxide Pior que eu não lembro Não, na verdade Na verdade eu não lembro as letras daqui Ah, Jingo com essa roupa Rasmat, eu quero Feliz demais, brother Bom, é que parece que os caras não estão fazendo mais uma rota Não, acho que estão sim Eu não sei se estão fazendo uma rota pré-definida Nossa Aí sim, velho Nossa Você foi nos tokens, ó O primeiro tá aí Ah, é aqui Boa O segundo tá lá na parte que você pula no espaço Primeira rampa ou segunda? Segunda rampa Então não é nessa aqui, não? Não, é na segunda É, acho que é na esquerda ou na direita? É no meio Nossa, boa E a outra... Nossa Tava ali? Tava ali, velho Você passou muito longe Caraca, velho Como isso? Não Nossa, tem uma bomba ali Você não pode pular, Puma Não posso pegar turbo, velho Não, você só não pula Você pulou na última rampa lá, né? Eu pulei, mano É só você não pular que ele vai cair certinho Confia Ô, caramba, hein, mano Bando de fominha dos infernos Os caras já pegam o item Que é pegar duas caixas Pra quê? São trouxas Fominha do cara Sai pro lar Nossa, entendi Olha o tiny Olha o tiny Que ele tá fazendo Nossa Esses mísseis Tem hora aqui É um amor e ódio Tá ligado Tem hora que você pega Amor Tem hora que você pega Raiba Ah, jogou Você tá mentindo Boa Obrigado Ah, ligaram o bot No cara, velho Ligaram mesmo, hein Olha o tiny Que ele tá fazendo, gente Ó, não esquece Não pula na rampa lá Peraí Ah, esquece Ele estoura Quando você tá no ar Não pula Não cai, não Eu não pulei Puta merda Vixi Vou ter que brecar Você vai ter que brecar Então Eu vou ter que me livrar Do tiny um pouquinho Ah, mano Você tá mentindo Já foi bom, pô Não, eu quero o item Pra atrasar o tiny Não quero coisa pra Tá aí, ó Tá aí, ó Tchau Boa O tiny tá cheatado, mano Se livra dele O polar, ó Tem terceiro Esse desgraçado aí Ah, se tivesse o polar E o tiny junto Pelo menos um Batia no outro Nem ligava Mano, aquela letra, véi Você já sabe Que ferrou, né Aquela letra É, brother Ai, ai, ai Ó o tiny ali Ó, pô, pegou o tiny Você vai tentar brecar? Eu vou ter que brecar Por isso que eu quero Deixar o tiny um pouco longe Então bate, tipo Bate na parede Quando você passar Do segundo pulo Não, eu vou Segurar o quadrado Se eu bater na parede Eu tenho risco de cair, velho Ali Não tem como cair ali É tudo fechado Você pode bater na parede Sei não Só vou riscar isso Ó, presta atenção Eu preferi brecar, velho Não, faz o que você achar melhor, velho Mas eu acho que Ah lá, ó Vai com calma aí Isso Agora pula Era pra pular Não, ela ficou embaixo Não ficou embaixo? Não Ficou? Eu acho que Não sei se ficou agora Foca em pegar essa merda Dessa letra em primeiro Que isso aí vai dar trabalho Caraca, viado Essa letra aí Eu tô vendo aqui E é a última É a última letra É, logo a última Opa Entendi Tá, ele já tá em primeiro de novo Vai ali Ó, ó o bot Ó o bot É sempre quando ele vai de general Que ele fica bom Já notou isso? Aham Toma Nossa Quase Você vai ter que focar em pegar aquela letra maldita logo Eu vou pegar essa aqui Eu não entendi Você ficou em cima ou embaixo dela? Não, não dá pra... Você cai tão rápido Nossa Você cai muito rápido É difícil de ver Mas faz o esquema que você fez Breca Você pulou daquela vez? Não, eu não pulei Então agora você pula Peraí, tem uma aqui Nossa Não, depois você pede Calma Ó Pula ou não? Pula Ah, é Eu acho que ele era bom pular mesmo É, tem que pular Porque senão ele cai direto Só que você tem que brecar E pular Tem que brecar Tem que tirar o sacrifário Isso Agora acho que você consegue Eu vi a Coco desviando Não foi por essa Não, ela... Não, Tainy não... Que desgraçado do caralho Por que? Os caras sempre pegam Todas as caixas ali, velho É inacreditável Eu que tentara por caixa Ó É que o fresco, velho Olha Tá com 10 umpas, né Tainy? Safado Será que é por isso que ele tá rápido? Deve ser, velho Ah, não, jogou Ah, mentira Oxi Não reclama Só vai Não reclama Ok, né Ele tá aqui já de novo Como? Ah, é boa Não, filho da mãe Nossa, isso foi com muita canalice, velho Aff, velho Nossa, a chuva tá me deixando muito devagar Não, 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 não Ah, velho Você tá de sacanagem Mano Que? Deixa eu respirar, jogo Tá difícil Caraca, eu não posso andar nessa piroca Meio, meio Breca Pula É aqui, né? Isso Nossa, mas você fez certo É, mas é ele mesmo Já, mas eu achei Não, agora eu tô preocupado Sai daqui Sobe daqui, pô Sobe daqui, pô Sobe daqui, pô Sobe daqui, pô Sobe daqui, cara Eu tô preocupado com o Tainy É isso que eu tô preocupado Onde esse infeliz, tá, velho Nossa, pulinho insatisfatório esse Ah, tem buzina Tem buzina? Ó Caraca, a gente descobriu no final do jogo que tem buzina Ah, é, dá pra... Será que dá pra você configurar a buzina? Caraca, não tinha visto que tinha buzina, velho Que louco, velho Tainy, cadê você? Rapaz, ele tá longe Ele tá longe, velho Olha ele ali, velho Ah, achou Ah, tá longe ainda Safado Só se vier um item Mano, por que que o jogo não me dá essas coisas? Vai, jogo, me dá Tá, ok, não usa ainda Usa depois disso Isso Não Você podia ter pegado, caralho Droga Puta, eu tenho que brecar por causa da... 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 da led Vai, jogo, me dá uma... Não Filho, não tá... Puta Oi Cara... Ai, pode ser aqui na D Vai Usa, 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 velho, só usa Para Melhor pra cá Melhor pra cá Melhor pra cá Melhor pra cá Como é que você falou? Melhor pra cá Você atravessou a letra, velho Não, eu acho que eu não atravessei não, velho Olha o Tiny de novo, velho Ah, eu entendi Acho que o jogo decidiu dar uma sacaneada, velho Tiny General Pirumba Olha isso, cara General Bigorna Ah, jogo, você tá me tirando Pegou alguém, pelo menos Mas eu quero, porque eu quero me ferrar o Pai Eu quero ferrar o Pai Eu quero ferrar o Pai Entendi Pô, essa aqui tá de boa Mano, se preocupa com ele, nem liga pras letras, só pra aquela Aquela letra lá tá foda, velho Nossa Ah, mas o jogo me dando TNT fica difícil Vai, jogo Cê tá me tirando que o jogo só vai me dar item que tacar pra trás Para Pula Ah, é, aleluia Agora é só ganhar Vai, vai Vai, jogo Me vai dar uma Ok, claro Olha como ele tá rápido, velho O quê? Passareno Ixa, velho Isso, trouxa Meu Deus Nossa, meu Não, não, não Pega Inútil Esse jogo tá muito bom Ele se lembrou Esse Tiny tem muito tempo Mano Tiny Troll Boa Vai Tiny, cai nessa Não, ele não caiu, velho Calma, tem mais chance Ah, agora eu tenho Não Ah, velho Não Não Ele te empurrou, ele te empurrou, ele te ajudou, velho Só picha Não pega essa Me dá uma Ah 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 Ele bateu, ele bateu Por que ele bate ali? É porque ele é idiota, vai embora Opa Agora Aqui Mano, ele não tá caindo nas armadilhas Mano, ele tá usando muito bote, velho Não me tira Mano, é eu e o Tiny que tá correndo isso aqui Essa coisa tá boa Isso tá interessante pra caralho Ficou na outra trouxa Caiu, caiu, se ferrou Caiu, beleza, beleza Ah Nossa Meu Deus me livre, mano, o Tiny Toda vez que ele vai de general, ele Ele fode tudo, velho Ele fica muito rápido Ó o Safi Fire, aproveita essa porra Aí Ah, agora o Polar tá longe, velho Nossa, o Tiny também foi lá pra... Pra onde que tá o Tiny, velho? Ele parecia a G. Seara, tá ligado? É, mano Nossa, cê tá bom Agora acho que você tirou o bote dele na raça, tá ligado? Eu acho que foi mesmo Olha lá, agora ele tá de boa Tá em terceiro Não, não, ele tá passando Ele tá passando Puma Ele vai passar o Polar Ah, mas o Polar caiu no vidinho que eu joguei Ele tá indo pra segundo, velho Mas ele tá muito atrás Ele foi pra segundo É, ele tá em segundo, Puma Não, mas ele tá bem atrás, velho Véio Aqui acho que ele cai Ah, Serracho, acho que não Não, o Polar tá em segundo Ah, voltou então Olha aí Ali, ah não Quero ver O Polar caiu alguma coisa ali Acho que foi nada Nossa, que corrida intensa Mano, adorei essa corrida Foi muito intensa, cara Foi muito boa Essa aqui foi mesmo Meu Deus, mano O Tiny O jogo também não tava me ajudando Tava me dando um item pra trás só Em segundo Tava mesmo O jogo fez tudo pra você perder Muito louco essa parte, velho Sapphire, aproveita Agora tá suado Não para de turbar, velho Aí, ó Tá vendo? É, vai até aqui só Mano, o bagulho vai muito longe, cara Se você quiser Agora tá na caçada O Tiny nem chegou no top 4 Ai, que filha da mãe Onde ele tá, velho? Ele foi pra sétimo Bicha Colecionador de ficha Já apostou Já era, mano Ele me encheu o saco Pra no final ele fazer isso Descansa Que eu sei que você cansou agora Meu amor de Deus Agora você cansou, viado Ah, esse Tiny, velho Digando sucrilhos Kellogues, mano Nem pra ser Mano, nem pra ser Frutilupes Cornflakes Cornflakes É o nome lá do outro também É Choco Crisp Lá do Mamute El Melvin É, o mascotão lá do Choco Crisp O que será que a gente ganhou Pegando todas as moedas, né? Mamute Melvin Ó o Abominével É o meio das naves aí Seu madruga do cara Crash Aviador Crash Aviador Opa, não vai ter que ser esse, velho Vamos randomizar Agora a gente pega o Crash Aviador Porque o Crash Aviador É o viadão Aí, ó Cadê ele? Ali, direito Ah, tá Esse óculos é muito bom Beleza Nossa, que da hora Essa roupa Bom Partiu Antepenúltima Relíquia Vamos lá Ah, Relíquia do Oxide é fácil É Foi desafio você ter que nunca mais Por causa do Tiny nessa bosta Nossa, o Tiny foi embaçado, cara Ó, 2,56 Vai ser fácil Espero que dê tempo de fazer Antes do vídeo terminar Dá, meu querido Claro que dá, velho Não, seu filho não Sou teu filho Tá, meu querido Não, sou teu tio, maluco Nossa, que grossa Como é que elas falam assim Tipo Desculpa É Desculpa, meu irmão Sou teu irmão, maluco Vamos lá É fácil, é 3 minutos 2,58 Parece ser exato 2,58 Não é 3 minutos Parece f... 2 segundos, cara 2, então já perdeu Oh, caraca Considerando que é cheio de turbo essa fase Cheio de... Cheio de tendia também Cheio de caixa Nossa, eu ia pensar que essa é a última Depois a gente vai pras copas Que fica legal É, as copas é delícia, mano O Tiny fica cheatado nas copas E agora são quatro pistas, tá? Pro copa Não é... É, não é igual CNK, velho Não confio... Entendi Também entendi isso aí Não... Não acha que é mesmo Nossa, mano do céu O que que você fez, velho? Cara, quando ele vai da rally Buga, cara Parece que inverte tudo, mano Me dá uma viradinha pro lado É, mano Muito bizarro Mas ainda dá pra ganhar Caraca, Gabi Eu fodi muito com o rally Eu sei Eu sei Eu... Não fala... Não fala nada Nada Eu disse pra você não falar nada Nada Tudo Tudo da manha essas caixas, velho É, não era isso aí Tá, 55 segundos É, tudo bem que você bateu ali, né Mas... Eu fiz muita cagada, velho É, 2,58 É, 2,58 Mas eu perdi caixa pra cacete também Eu vou pegar tudo agora, então Já dá uma ajuda boa É, aqui no meio de leve você tem caixa, né Em relação aos outros, ó Uma das maiores fases do jogo tem 49 A Engine Labs tem 70 É, exatamente Como bizarro é as coisas Eu vou frizzar em pegar tudo agora Valeu Opa Caraca, cadê as... Não tinha caixa aqui Puta, que saudade daquele atalho do demônio, velho Pena que não dá pra pegar Você pegava platina, só fazendo atalho lá Exatamente Não precisava nem fazer mais nada GG Nossa, o Sapphire vai ser foda O banho é que é o Sapphire Peraí, esse fogal é oção Nossa, se você conseguisse manter É que aí é muito difícil de virar É muito difícil, não dá Parece que é feita pra você perder o Sapphire, velho É E se mantesse também, tipo Dava pra manter até Puta que pariu, velho Isso vai deixar os jogos online bem interessantes, pra ser sincero Capaz de deixar, né? Pega aí, né? Nossa, agora fodeu porque não tem mais caixa aqui Pus, é verdade Tem 10 caixas só na fase inteira Se bem que se eu pegar as 10 caixas Já sabe, né? É, mas eu acho que tem um lugar que você deixou uma fileira de mais de duas caixas Não, eu sei onde é Eu consigo pegar Caraca Vai tentar pegar as caixas Ah, eu vou, mano Melhor garantir, né? Tem aí na direita Beleza Oh, caraca Entendi isso aí Qual foi essa, velho? É ali, né? Eu acho que era Não, é depois da rampa Ah, mas aí tem também a esquerda É aqui, né? É nessa aí, ó Eita, as caixas dela Entendi Ah, pelo menos É, velho É uma coisa que eu tive que fazer Não teve jeito Mas agora vai ter que pegar mesmo Porque do jeito que tá o tempo Esquerda Tô sem self-fire ainda aqui, fodeu Peraí Direita Beleza Opa Boa Já passou o tempo Não, passou não Passou não Passou não É 2,58 Ah, é, 58 Falta uma caixa que está Ali, esquerda Ah, aqui Beleza Tá lá Contava agora se vai diminuir o tempo Não Acho que vai Vai, tem que diminuir, pô Ah Diminui, 10 2,56 É GG, mano Graças às caixas É, as caixas te salvou agora GG Nossa, agora a gente pode ir para os camp É, mas tem as duas pistas ainda Mas as duas pistas são rapidinho Ah, mas vamos fazer as camp depois A gente faz as outras duas pitiças As duas pitiças Eu quero ver as camp Eu quero a parte legal da bagaça, velho As campzinhas, né? As campzinhas são muito loucos Principalmente a última Nossa, a última Será que vai ser a mesma coisa aí? Essa é a dos chefes, velho Se tiver a camp dos chefes Nossa, aí o bagulho vai ser louco Pô, mano, hora de tremer em berra, velho É o quê? Tremer em berra Tá escrito ali, ó Cadê a dancinha dos... Nossa Oxi Entendi Ele tenta for o rabo Que da hora, velho Nossa, que massa, cara Então todas as últimas skins Acho que devem ter esse daí também Ó, galera Torrezinha Que mais? Nossa, gargola com a linguna Coroa Foi o último Ai, que da hora, mano Bom, gente A parte tensa A parte tensa Já foi Agora é a parte delícia do bagulho Tá ligado? Gostei desse card Gostei também Bonitinho, velho Parece que a gente só tem que voltar Pro mapa principal, né? Vamos ver aqui o progresso, inclusive Ó Tudo pego Tudo pego e tudo ouro 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 Vale da pedra preciosa São as cups e as últimas duas relicas Vale da pedra perdida As fichas total 20 E 16 Porque tem mais, no caso, duas aqui Pra gente fazer Então, belícia, velho Fechou o seu Ah, é o bolinho aqui Ó GTA, velho Mano, meu Deus, velho Enfim, galera Então é isso aí Se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueçam de deixar aquele like aqui embaixo Nos ajuda bastante isso Se inscrevam no canal Se vocês não estão inscritos Aqui a gente traz tudo e mais um pouco Sobre Crash Bandicoot Comentem embaixo o que vocês estão achando dessa série Se vocês estão gostando bastante do jogo E agora a gente pode falar, né? Sério, gente Que delícia Comprem esse jogo É muito delícia, velho Vale a pena, tá ligado? E não se esqueçam de se inscrever No nosso canal da StreamCraft também Lá a gente faz lives direto Tá ligado? Direto mesmo E é isso aí, meus queridos Se vocês... O que mais eu tinha pra falar? Nada Só os vídeos na tela e acabou Ah, é verdade Então tá passando os vídeos agora na tela Não, provavelmente agora não Ainda não Porque eu estou chegando na... Você quer chegar lá no Warp Room, né? É, se bem que já vai chegar Então, enfim Agora tá Agora tá passando os vídeos na tela Tá vendo na tela? Direita Tá vendo aí? Os vídeos tá tudo aí na tela? É pra direita É pra direita, pô Enfim Fique à vontade para clicar em outros vídeos aí Que a gente tem aqui no canal Não quer se inscrever no vídeo Não, não quero E... Próxima parte Se preparem Porque vai ter as últimas zoeiras do bagulho Então, a gente se vê lá, galera Falou Até mais E tchau